bom dia boa tarde boa noite mostrar pra vocês aqui agora as novidades aqui do terreno as frutas que de repente deu o ar da graça aí a bananeira que vai dar um cacho muito bonito ao posto como é que tá a água limpinha também mostrar uma novidade ali que eu joguei uma terra agora o terreno tem mais espaço para plantar mas eu tinha esse espaço aqui para plantar que o resto é de pé de laranja mas agora tem esse espaço aqui ó a horta tá lá a hortinha que eu fiz vou mostrar vocês como que tá lá acerola mostrar pra vocês aqui o pezinho de araçá cheio de fruta vamos lá ver a horta pra vocês verem como que a horta tá olha o espaço que eu ganhei aqui agora acabei de jogar um calcário aqui ó depois vou dar uma misturada na terra e vou plantar algumas coisas aqui isso aqui é um beirão como que a cebolinha tá ó eu tive que plantar o coentro ou a salsa duas vezes agora começou a nascer aqui também tem umas rúcula nascendo aqui que eu plantei e a salsinha tá vindo agora olha o coentro tamanho tá bonito agora quero mostrar pra vocês a couve a mostarda tá maravilha ó pensa num negócio pra desenvolver rápido mostarda tamanho dessa folha ó vou colher aqui agora couve essa aqui é a couve manteiga tem repolho tá dando uma cabecinha de repolho aqui tem alguns pulgão aqui ou depois tem que bater um bater um um óleo de ninho ou alguma coisa assim e os alfaces que eu plantei aqui também tá vindo só que estão muito perto da da couve depois eu vou tirar umas folhas de couve e eles vão ficar mais liberado mais dois pés de de almeirão aqui ó tá aí pessoal a hortinha tá indo olha mais olha o espaço que eu tenho agora pra plantar Okay o taop Obrigado.